Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Olá, tudo bem com você? Eu retorno mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Querido Paulo, em sua Carta aos Romanos, toquem alguns pontos importantíssimos para superarmos as batalhas dessa vida. Eu quero trazer clareza a cada um deles para que você possa tomar posse daquilo que o próprio Paulo disse em Filipenses 4, versículo 13 Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em algumas traduções, naquele que me fortalece. O primeiro ponto que Paulo destaca é alegrar na esperança. Mesmo em que algumas vezes ele sentiu dores físicas, emocionais e algumas outras vezes passou até necessidade, ainda assim, alegrava-se porque tinha esperança no Deus que nunca deixa um filho desamparado. E a Bíblia nos mostra Davi colocando essa certeza no Todo-Poderoso. Assim ele disse no Salmo 37, versículo 25 Já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Há esperança em Deus, meu querido. Então alegre-se. O segundo ponto dito por Paulo foi Segundo o dicionário, a palavra tribulação significa Evento ou situação aborrecida, desagradável, aflição, tormento, adversidade, atribulação. Passou por numerosas tribulações. Paulo passou por tudo isso, meu querido. Ele sabia do que estava falando e sabiamente nos orienta para que sejamos pacientes nesses momentos. Que as decisões não sejam tomadas no ímpeto da dor ou até mesmo da raiva. Que sejamos mais pacientes antes de falar ou colocar em prática algumas ações. Observe o que Jesus disse aos discípulos certa feita acerca da paciência. Lucas 21, versículo 19 Assim ele disse Na vossa paciência, possui as vossas almas. Está difícil a tribulação? Sede paciente e alegre-se na esperança no Deus que nunca falha. O terceiro e último ponto levantado por Paulo foi Perseverar em oração. A palavra perseverar significa Possuir perseverança, persistência de quem não desiste. Insistir, obstinar, continuar, perseverar o sonho de ser. Que você possa trazer para a sua vida, meu querido, estes belos ensinamentos, este homem que viveu muitas tribulações, muitas dores, mas que sobretudo nunca perdeu a fé e nunca retrocedeu por causa das lutas ou das dores. Aliás, eu termino o devocional de hoje com uma das mais belas afirmações de Paulo contida em Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14 Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Querido mesmo, tendo passado por perseguições, apedrejamentos e prisões, Paulo tinha um alvo e não desistiu dele. Manteve a esperança, foi paciente nas tribulações e perseverou nas orações. Que possamos colocar em prática estes belos ensinamentos do prisioneiro de Cristo, apóstolo Paulo. Eu oro com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, nos dê, Pai, a sabedoria que o Senhor deu ao apóstolo Paulo. Nos faça sentir a alegria que o Senhor o fez sentir, mesmo estando ele passando por dores, aflições e até mesmo por prisões. Nos dê a paciência em momentos de tribulações, a qual o Senhor deu ao Teu servo, Pai. E nos ensine cada vez mais, Pai, através da oração, a caminhar conforme o Teu querer por sobre essa terra, Pai. Nos dê a resposta, nos dê o direcionamento, Pai, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui. E, permitindo Deus, eu estarei de volta com você novamente em uma outra ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus sejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.